Diga pra mim como eu moro dela Camila é Gabriel Diga pra mim como eu moro dela É Camila, é Gabriel Diga pra mim como eu moro dela É Camila, é Gabriel Cante essa banda, diga que é ela É Camila, é Gabriel Diga pra mim quando eu tome vela É Camila, é Gabriela O canto de samba, andóia, me diga quem é ela É Camila, é Gabriela Tua doce ouro, tu é lá da janela É Camila, é Gabriela Essa é tua, sabe, então me diga o nome do pai dela É Camila, é Gabriela Diga pra mim quando eu tome vela É Camila, é Gabriela Diga pra mim quando eu tome vela É Camila, é Gabriela É a minha filha, andóia, sou o pai dela É Camila, é Gabriela Diga pra mim quando eu tome vela É Camila, é Gabriela O canto de samba, andóia, me diga quem é ela É Camila, é Gabriela O canto de samba, andóia, me diga quem é ela É Camila, é Gabriela Tua doce ouro, tu é lá da janela É Camila, é Gabriela O canto de samba, andóia, me diga quem é ela É Camila, é Gabriela Diga pra mim quando eu tome vela É Camila, é Gabriela O canto de samba, andóia, me diga quem é ela É Camila, é Gabriela Diga pra mim quando eu tome vela É Camila, andóia, me diga quem é ela É Camila, é Gabriela É Camila, é Gabriela É Camila, é Gabriela Na rua da te ouro, ela casa dela É Camila, é Gabriela Canta ela samba, me diga dela É Camila, é Gabriela Canta ela samba, me diga dela É Camila, é Gabriela Canta ela samba, me diga dela É Camila, é Gabriela Canta ela samba, me diga dela É Camila, é Gabriela Canta ela samba, me diga dela É Camila, é Gabriela Canta ela samba, me diga dela É Camila, é Gabriela É Camila, é Gabriela